Representantes dos povos indígenas do Equador protestaram nesta quarta-feira em frente à Assembleia Nacional para exigir do presidente do país, Leilín Moreno, que a Amazônia seja protegida e também para criticar o governo do Brasil. O presidente da Confederação de Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana, Marlon Vargas, criticou o governo brasileiro por não falar sobre quantas pessoas estão sendo afetadas pelos incêndios registrados na floresta dentro das áreas de preservação. Os representantes das comunidades indígenas continuaram o protesto em frente à sede do Ministério do Meio Ambiente. No dia seguinte, o ato está marcado para acontecer na Controladoria Geral do Estado e na Corte Constitucional. Ambas em Quito.